Olá gente, tudo bem? Esse é um potente ativador do crescimento dos cabelos. A receita também alinha os fios, elimina frizz e deixa o cabelo sedoso, maleável e com muito brilho. Antes de começar, quero pedir para te deixarem a curtida nesse vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Nesta receita nós vamos precisar de uma banana média bem madura, duas colheres de sopa do gel da babosa. Coloque os ingredientes no liquidificador e bata bem. Nos cabelos lavados, aplique a receita no couro cabeludo e comprimento. Deixe agir por 50 minutos e enxágue em seguida. Para alcançar o resultado desejado, repita esse procedimento duas vezes na semana.